Na foto, Marilene exibe o barrigão. Aqui, a família está completa, todos ansiosos pela chegada da segunda filha do casal, Fernanda. Mas o que era para ser alegria, se transformou em um pesadelo mortal. Agora, o corpo de Fernanda está no caixão. Ao lado, o pai, que ainda não acredita na morte da filha. Olhando para o caixão aqui da minha filha, recém-nascida. Minha esposa, nós gastamos tanto para comprar roupinha da criança. E agora, está nessa situação. A família é de Bertolinha e se deslocou para o Hospital Tibério Nunes, em Floriano, porque Marilene sentia as dores do parto. Mesmo assim, o médico afirmava que ainda não estava na hora de dar à luz. O médico doutor Gil, do Hospital de Floriano, Tibério Nunes, falou que ela não ia ter o parto cesário, ia ter o parto normal. Mandou ela embora, no dia 6. Isso ela sentindo dor? Ela sentindo dor, muita dor. Aí a sua esposa voltou para casa e retornou? Voltou para casa sentindo dor e retornou, isso foi no dia 6, e retornou no dia 9, à noite, sentindo dor. Chegou às 10 horas no hospital, quem estava de plantão de novo, doutor Gilson. Examinou ela e disse, não, ela vai ter o parto normal. Minha sogra falou, doutor Gilson, ela sempre, a primeira vez, foi cesário. Já bateu três ultrassom, acusou que é cesário. Ele disse, não, o parto dela não vai fazer normal. Aí, deixou para ontem de manhã. Sentindo fortes dores, um outro médico fez o parto de Marilene. Segundo Antônio, o obstetra forçou a saída do bebê de todas as formas. Chegou outro médico, doutor Pedro Queiroz, do Barão de Grajaú, trabalha lá no hospital. Foi fazer o parto dela, ela sofrendo de dor. Ele foi fazer o parto dela de parto forçado, para fazer o parto normal. Tentar fazer o parto forçado, normal. Não conseguiu subir em cima da barriga dela, fazendo um gesto, que eu não sei que gesto foi esse. Forçando, apertando a barriga. Apertando a barriga. Rasgaram a vagina dela, tentando fazer o parto normal. Não conseguiram, machucando muita criança. Aí, resolveram fazer o parto cesário. Aí, já era tarde. Quando foram fazer o parto cesário, a criança já nasceu morta. Antônio mostra o laudo do IML, onde comprova que a morte da criança foi motivada por uma anoxia fetal aguda. Ou seja, falta de oxigênio no cérebro. O pai acusa o hospital e os médicos pelo falecimento do bebê. Já estamos com um advogado no caso. Já resistiu o boletim de ocorrência em Floriano. Eu quero entrar com a ação contra a negligência médica. O hospital, o doutor Gilson e o doutor Pedro Queiroz. Depois de todo o sofrimento, o médico retirou o útero da esposa de Antônio. Finalizando o sonho do casal ter outro filho. Inclusive, ele arrancou o útero da mãe. Sem, pelo menos, perguntar à minha sogra, que é a mãe dela, se poderia arrancar o útero. Agora, a causa é que eu não sei a causa. Por que ele arrancou o útero da minha esposa? Tirando mais uma chance dela ter filho. Tirando mais uma chance dela ter filho.